Ao mesmo tempo, eles são obrigados a estudar para concluir o ensino fundamental, o ensino médio e profissionalizante, para que ao término da pena, esses menores de 18 anos, ele possa ter uma profissão e não ficar na mão dos traficantes. Ao mesmo tempo, estamos determinando que o adulto que utilizar em qualquer crime a figura do menor de 18 anos, o seu crime é duplicado, ou seja, passa a ser o dobro exatamente para desestimular a utilização do jovem menor de 18 anos na consumação de vários crimes que nós temos assistido.